Beleza, beleza rapaziada, emersonbrasamusic.com.br Tô falando com você diretamente, você que tá assistindo esse vídeo aí De repente você tá desempregado aí, fica só no WhatsApp gastando força aí Fica só no Facebook jogando joguinho Então tá na hora de você ganhar dinheiro rapaziada Vamos entrar junto nessa parceria aí com o Emerson Brasa, beleza? É só você fazer o cadastro no meu site emersonbrasamusic.com.br Que você vai ter o seu código de vendedor, beleza? E é só você divulgar o meu link E você vendendo, você vai ganhar ótimas comissões, beleza rapaziada? Não entendeu nada? Manda um WhatsApp pra mim 11-9472-82488 Mas já aproveita e já faz o cadastro Você fazendo o cadastro no meu site emersonbrasamusic.com.br Você já vai ser um filiado da minha loja virtual, valeu? Um abraço, valeu, valeu!